Ae! Poxa! Vou botar ele aqui ó, na fronte. Sorvetão pra ele. Menino precisa de um sorvetinho. Bora, Inhaço! E bata neles, Inhaço! Shoryum! Agora, só um dash! Ahnhaum! Hahahaha! Eu tô muito ching nesse aqui. Pô, o cara deu sorrento e deixou nem o bichinho brincar. Vambora, chat. Fazer o proibido também, né? Já que é pra fazer os proibidos, vamos fazer também. Agora vocês se preparem, porque vai sair muito! Ahnha, agora. E aí, Lucas Fontes? Quais são os horários da live todo dia de manhã? É, geralmente de segunda a sábado. Ahnha, das 8h até 16h e pouquinho. Na real, das 8h da manhã até as 4h da tarde. Como agora eu tô editando os vídeos também, então dá um trabalho gigantesco, cara. Então, eu tô tentando dar uma segurada aí na questão de live. Pra poder fazer um trabalho melhor também, como produtor de vídeos para o YouTube. Vai lá, o Fit 2. Olha a Kai'Sa chegando, gai. Será que a gente consegue finalmente fazer um rollzinho de Kai'Sa? Rola gameplay de TFT na hora de manhã e jogos diferenciados na parte da tarde, tipo isso. Geralmente, tipo, quando dá agora meio-dia, uma hora, eu começo a sair um pouco de TFT pra jogar outras coisas. Porque também, se eu jogar TFT demais, eu acabo enjoando, tá ligado? Não. Isso aqui é bom, mas eu não vou não. Vou rodar. Isso aqui é muito melhor. Chegou a nossa hora, guys. Começamos bem, né? Desde cedo. Pra começar a estacar isso aqui, ó. Cada um lutando duas vezes, estamos bem. Tá na nossa hora de rodar. Estourar esse lobby agora, jogando de maguinho. Lucas Fontes, obrigado pelo Prime, mano. Tamo junto. Deus te abençoe, meu cavaleiro. A gente pode vender esses dois. O pai botar esse cara. Pra garantir um... Ai, é redondinho. Ainda consegui mostrar o 3. Que start gostoso, Jack. Mano, um orb, uns orb e um groble. Se prepare, maluco. Se prepare que esse start aqui foi pra eu cagar dinheiro. O lagoon tá podendo ser considerado um novo escama-luz? Não. Não, porque escama-luz rende muito mais ouro. Porém, o lagoon tá bem forte por causa desse setup de mage, pô. Mas assim, escama-luz é melhor, tá? O lagoon solta muito spell, então você consegue estacar rápido. Xojin. Ó, louco, Mr. Cunha, obrigado pelo Prime, mano. Deus abençoe você, meu cavaleiro. Perguntei porque ele dropa item, mas é coisa pequena. O forte dele é tu estacar cedo. Por isso que eu já fiz essa Xojin. Xojin agora dá AP também. A gente tá bem forte aqui, velho. Muito forte, por sinal. E a Lux ainda ganha attack speed, né, com esse negócio. Cara, a Lux tá insana de forte, velho. Eu acho que pra um boneco de custo 2, ela tá muito forte. Se eu deixar ela do jeito que tá aqui e só roletar ela 3, a gente ganha. É que o nosso setup aqui é jogar com 5 mages, com nível 6. Eu acho que a gente vai botar mais lagoinha e mais coisa. Porque se a gente botar aqui, ó, um astral. Astral não. Um Silas. A gente pode até sair do... Não, nem precisa. Upa e bota outro mage, tá ligado? Nos lobos só tem lagoinha. Sim, sim. Eu acho que vai ser nerfado. Deve ser nerfado assim. Porque, tipo, tu bota cedo, velho. Late game, tu dropa muita coisa boa. E as peças são fortes. Olha essa Lux, pô. E o roubado é que, tipo, se eu achar o dragão lagoinha, acabou, tá ligado? E aí, xingilosauro? Salve, salve. Bom dia. Tudo bom? De onde tu tirou esse nick aí, pô? Ele conta se esquece só de lagoa? Não, só de lagoa, pô. Pera aí, pô. Se fosse de todos aí, a gente ia acabar do jogo. Era maldade, eu acho. Voltei, guys. E aí? Nem precisa fazer força, velho. Ludem. Ó, nível 6. Se a gente quiser ir pro 7 aqui, dá pra dar essa brincada. Porque Serafina é nojento de forte. Que a gente fica próximo do dragão. Confia. Já vou jogar isso aqui, aqui na frente, ó. Acabou. Deixou passar o Malfit. Tudo bem, esse Malfit não fica 3, não. Se você acha que vale a pena se dedicar ao competitivo de TFT, tem dica pra quem quer iniciar. Entra lá no Discord do Capivara Clan. A gente tem jogadores profissionais prontos pra te ajudar a ganhar todos os seus partidos. E, assim, eu acho que o TFT ainda tá engatinhando muito nessa questão de competitivo. Não tem muitas competições. A gente do Capivara Clan tá tentando abrir agora. A gente abriu a Capicopa pra poder ter mais gente competindo e trazer essa pegada aí de competição, tá ligado? Inclusive, a gente vai ter a nossa primeira Capicopa, que é aberta a qualquer um que quiser se inscrever. A inscrição pra Copa, né, custa 25 reais, você pode ganhar até 500 reais, né? 1.050 reais em premiações. A gente tá dando um jeito de fazer esse competitivo rodar de alguma forma, né? Ajudar o cenário a crescer e até competições, né? Porque não adianta a gente querer, mas não ter, tá ligado? Se bem que, pra estacar isso aqui, é melhor a gente fazer isso aqui. Pra força de bordo, isso aqui. O que que eu posso fazer? Não, não posso fazer nada. É isso aqui mesmo que a gente vai jogar, pô. Já temos a Chojin. Aqui a gente pode fazer o sorvetinho. Sem nem pensar, velho. Selux vai segurar todos os itens, todos os itens não, né? Mas tipo, ao menos essa Chojin aí, que é do dragão. E ó, já chegamos em 100 stacks, pô. A gente ainda tá aqui. A hora que a gente conseguir engatar 6 Lagoinha, velho. Acabou. E isso que a gente ainda tá próximo dos bonecos 2, tá ligado? A gente quer isso aqui de Lagoinha, quando a gente achar o dragão. Porque a gente vai pra 9 Lagoon e 5 Meijos e acabou o jogo. Tipo, isso aqui eu ganhei Evoker, que é muito bom, mas... Eu não vou perder a força dos Meijos ainda não, velho. A gente quer manter essa sequência de vitória o máximo que der. Olha isso, 100 de vida, 50 de ouro, um monte de boneco ali no banco. A gente vai pro 8 já já. Se bem que o certo era a gente roletar agora atrás desse... Da Som, né? Dragãozinho de... Que é Meiji. 0 e 2, beleza. Tá, peraí. Aqui a gente vai upar 100. E a nossa primeira transição é isso aqui, ó. A gente quer tirar os Meijos. E deixar os Evokers e Lagoinhas. Tem que botar esse cara aqui, né? Esse aqui que é nosso board agora. Depois a gente volta com os Meijos. O que a gente quer é mais stack disso aqui, ó. Quanto mais a gente estacar essa merda aqui, melhor. Como que a gente estaca mais tendo mais boneco da composição. Se bem que agora acho que a Kaisa nem joga mais. Porque ela entraria no lugar da Lux, tá ligado? Mas como eu tenho o emblema de Lagoinha... Não preciso. Vou tentar roletar essas... Se bem que a 0 e 3 não faz nada. A gente já fez isso, né? Agora é ir atrás do dragão, botar os itens e vindo aqui. Eita! Coroa de Mago ou bateria. Nossa! É bateria, fácil. Beleza! Serafine 2. Esse Meijos aqui, Lagoinha, que a gente quer. A gente precisa roletar o dragão agora. Vai vir aqui, ó. Vai vir? Cadê Mastro aqui, mano? Pra eu mostrar pra eles. Olha, poevos. Fiscal de segurança aqui, a toca do fiscal. Acabou, guys. Beleza, um rabadão do nada. Um rabadão. Aqui é só encaixar itens e deixar o jogo ganhar, tá ligado? Na real, a gente precisa roletar isso aqui 2. Não vale trocar a 0 pela Kaisa agora. Não, a Kaisa não faz tanto, pô. Aqui a gente só quer o dragão, tá ligado? O dragão ganha solo. No mais, o que a gente vai fazer aqui é no 9. Não tem o que fazer mais, velho. A gente não quer jogar com 12 coisas disso aí, pô. Precisa de uma frontline forte. Como é que a gente consegue essa frontline? Isso aqui eu acho que é mais forte. Que ela joga na frente, né? Mas não, a gente tá bem com isso aqui, pô. O que a gente faz não? Juntar e ir pro 9 agora e roletar esse dragão 2 e depois ir pro... Tipo, essa frontline é ruim. Mas depois a gente arruma. O mais importante que a gente tem é essa merda desse dragão aqui. Olha esse bicho soltando um spell. Agora é só estacar, velho. A medida que a gente for estacando isso aqui, acabou o jogo, velho. Você tá com quase 200 stacks. Olha a quantidade de coisa que a gente já tem. E vamos estacar agora, ó. Mais uma vez. Quanto mais esses caras durarem, melhor pra gente, tá ligado? Grupo é uma gota, do nada. E um é carinho, tá ligado? Já estamos com 40 de ouro no 4-3 nível 8, tá ligado? Tá, o bastão. Se o bastão não passar, a gente pega o nono. O bastão vai dar stack pra esse cara aqui. Ou a gente pode fazer uma pistola stack, né? Vamos ver. Bota outro sorvetinho aqui. Quanto que sai esse patch? Dia 7. O certo era roletar esse dragão 2. Mas não tem ninguém fazendo ele, ó. Cara, eu acho que é a Serafine do lado disso aqui, velho. Tem que fazer não. Acho que o Dream aqui mesmo era só a Serafine Mage, tá ligado? Ó, dropamos o removedor. Vamos dropando coisa. Isso, meus filhos. Você caga em ouro! Ih, dropei uma pistola, hashtag, que doideira, a composição é difícil, hehehe, vamos no bando gente, a gente vai jogar com o que tem, a gente vai dar um remove aqui, porque ele joga muito bem com esse item aqui, a xoxin, e a gente pode fazer a pistola x-tech, acho que vai fazer ela brincar bem, já o rabadon, a gente quer muito o rabadon aqui ó, e tome seu vetone, a nossa front vai ser um monolito, a gente precisa achar esse cara primeiro, cara, dá pra tirar mage tá, guys, se eu tirar os dois eu perco mage, não dá pra botar esse aqui pra jogar, é que as vezes não vale a pena jogar com 9 disso aqui, tá ligado? Jogo só com 6 e boto os bonecos fortes, vem aqui com 3 sorvetão, véi, olha o AP dessa merda, 304, pô, sorvetinho na serafine não era melhor fazer, sepá que era, mas eu tenho um Yasuo 2, pô, olha o shield da serafine, véi, ah, se lascar pra esquerda esse boneco, pô, espátula de mage aqui era tudo que a gente queria, tá? Andados viciados, meu dragão não tá com AP, ele tá 1 na verdade, né, se ele tivesse 2, eles, acho que a shivana joga mais do que ele, por enquanto, mas essa serafine aí tá insana, velho, sendo bem sincero, olha essa serafine, a quantidade de shield que ela dá, nossa, tudo que eu queria, posso tirar, tipo, uma peça mais fraca e colocar uma mais, e aí e aí O que é isso? Cara, uma hora a gente consegue esse boneco 2, né? Não tá vindo nunca, velho. Que tristeza. Isso que tá sendo nosso problema, eu acho, velho. Vou botar meu dragão do lado ali, velho. Cara, o que tá quebrando é a gente não ter um dragão 2, velho. A hora que a gente fizer esse dragão 2 aqui, acabou o jogo. Mas eu tô querendo, de verdade, botar esse outro dragão pra rodar. Tira o Yasu. Ninguém de som, velho. O jogo me sabotando. E aí, Júlio, como é que vai ser? Ô, guys, que merda é essa, pô? Que o boneco não vem nunca. Se é frio, funciona, mas tem tempo reduzido. Ah, mais ou menos funciona, pô. Quero ver agora, vagabundo. Você pode até tirar meus spells. Ô, vou ganhar uma coroa de estrategista, né, velho. Quando fizer 500 stacks, tem que ficar esperto. Esse dragão não existe pra mim. É isso, ele não existe pra mim, chat. Eu me recurso a fazer isso aqui, velho. Deus, o copiador. Não, pera aí, pô. Tem 40 de vida ainda. Relaxou. Meu borde não tá fraco assim que eu vou morrer. Tipo, tomar um 100 zero, tá ligado? Agora eu tô com as OE2 também. Porque meu maior problema, na verdade, com esse dragão não é nem o AP dele, não. Porque ele tem 300 por causa dos itens. É mais a questão do... Opa, Panther, fica aqui, Panther. É mais a questão da vida, né? Que ele morre rápido. E assim a gente vai fechar nosso bonecão 3, pô. Uma hora ela vem. Dragão nojento que não quer vir nem. Bora, eu quero que vocês fiquem soltando o Spell toda hora aí. Aí a shivana do cara foi certo, meu dragão, pô. Faz isso não. Isso. Vai 500 pra eu pegar minha... Meu duplicador de campeões. Não deu. Duplicador não, é... Coroa do Estrategista. Tomou a Zayadona. Eu vou sim, porque a gente vai ganhar uma fome. Falei que ela vinha, pô. Engraçada, rapaz. É agora, chat. Põe mais um Mage. Cinco Magé. E a gente vai em busca dela. Tá incrível. Olha esse boneco 2, como é outro nível. Opa. Até jogo ainda. Relaxou. Paciência é uma virtude, chat. Paciência é uma virtude, meu chat. Não vou mexer não. Relaxou, relaxou. Paciência é uma virtude, chat. Bugou até o negócio de dropar aqui os itens, velho. Não, essa Serafine, velho. O shield dela tá gigante, pô. Isso, tem jogo ainda. Tem jogo. Deixa o jogo jogar. Outro sorvete, velho. Para de sorvete, jogo. Porcaria. Agora vai dropar outro desse aqui, chat. Deixar meio ia-se escondido aqui embaixo desse dragão. E aí, Dali. Ele vem. Tome sorvete. Dali. 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 Não. Nhaço. É que a gente ganha, né? A gente ganha. Eu dei mole. Era para eu ter tirado o dragão do jogo. Não. Não, 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 não. Perde. Vai zainha. Vai zainha. Vai zainha. Pelo amor de Deus. Mata esses caras tudo. Nossa, que pena. Estamos perdendo o chat. Não. Perdemos. Ah, filha da morte. Deve vir até se engoletar agora essa porcaria. Aê, poxa. Bota ele aqui, na fronte. Sorvetão para ele. Menino precisa de um sorvetinho. Bora, Inhaço. Chibata neles, Inhaço. Sorium. Agora, só um dash. Ah, nhaum. Ah, eu tô muito cheio de desco aqui. Pô, o cara deu sorrento e deixou nem o bichinho brincar. Aê, poxa. GG, GG, GG.